Olá, boa noite! Boa noite! Então, uma vez sendo músico convidado, como é que está a apreciar a noite a festa? Superou as expectativas ou nem por isso? Bom, estou a apreciar bem a festa, a festa está muito boa. As expectativas, eu acho que está uns 80%, mas a festa está muito boa. Então, e a parte da organização, a música, a área VIP, de tudo um pouco, o que é que está a achar? Estou a achar uma coisa boa, a organização está boa, está com fome de festa, é uma festa limpa, isso é muito bom. Então, parabéns à organização. Com certeza! Obrigado! De nada! Obrigado!